O plenário da Assembleia Legislativa rejeitou o projeto de lei complementar de autoria do governo do Estado, que criava o benefício especial para servidores públicos estaduais efetivos que optassem por migrar para o regime de previdência complementar. A proposta recebeu 20 votos favoráveis, mas eram necessários 21 votos para sua aprovação. O objetivo do governo com a proposta era incentivar a adesão à previdência complementar que está em funcionamento desde fevereiro de 2017 e é gerida pela SCPREV. O bônus seria válido apenas para quem ingressou no serviço público após janeiro de 2004 e recebe salário superior ao teto pago pelo INSS, atualmente em quase R$ 6.500. A rejeição da proposta em plenário encerrou uma longa discussão que começou durante uma reunião conjunta entre as Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Os três colegiados haviam aprovado, por maioria, o relatório do deputado Valdir Covalchini, do MDB, que manteve a redação original do governo e rejeitou duas emendas parlamentares. Essas emendas haviam sido apresentadas para modificar um artigo que, segundo os autores, abriria espaço para a criação de previdência complementar para parlamentares e servidores comissionados. Mas, como foi rejeitado em plenário, o projeto foi arquivado.